Item 16, processo 48.536.87.2009.77. Recurso administrativo interposto pela empresa catarinense de transmissão de energia, S.A., em face do alto de infração 61 de 2011, lavrado pela S.F.F., que aplicou penalidade de multa em decorrência do não envio tempestivo do balancete mensal padronizado nos períodos de janeiro e fevereiro de 2009. Diretor Lator, doutor Divaldo Santana. No período de 4 a 15 de 5 de 2009, a S.A.F.E. realizou fiscalização na empresa catarinense de transmissão conforme o relatório de fiscalização 108, caminhando pelo termo de notificação 109 de 2009, lavrado em 28 de 5 de 2009, onde foi constatada uma não conformidade, não envio tempestivo do BMP. Após a análise da manifestação e mantida a não conformidade, a S.A.F.F. lavrou em 19 de 12 de 2011. Nossa, ali em cima eu falei S.A.F.E. é S.A.F.F. O AI 61 de 2011. A conduta se enquadra no inciso 7 do artigo 6 da resolução do matizão 63 de 2004. O valor da multa foi estipulado em R$ 6.307,47, contrário do anterior, correspondente a 0,01% do faturamento anual de 12 meses. O percentual é esse que se encontra no intervalo de 1% definido no grupo 3, conforme o artigo 14 da resolução. O AI foi entregue em 2 de 1 de 2012. Em 5 de 1, a empresa catarinense interpôs recursos ao AI, onde requereu sua anulação ou alternativamente a conversão da penalidade pecuniária em advertência. Em 17 de 2, o superintendente da S.A.F.F. manteve a decisão constante do AI. Em 27 de 2, o processo foi amendo distribuído. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de casos já apreciados por esse colegiado, que ao ver da Procuradoria não merece ser acolhida. Convém destacar tão somente os precedentes desse colegiado pelo parcial provimento para afastar, na dosimetria, a aplicação de majorante de vantagem devida, que talvez não tenha sido considerada visto o valor da sanção, mas caso tenha sido considerado, opino pelo seu parcial provimento para afastamento da majorante de vantagem devida. Conforme a exposição de motivo da atuação, não compete às empresas enviar anel ou balancete mensal patronizado até 40 dias após encerrado o meio de competência, conforme determina o sub-item 5 do item 6.2 das Instruções Gerais do Manual de Contabilidade. A concessionária, em seu recurso de deposto tempestivamente, requer, preliminamente, a anulação do AI diante da ultrapassagem pelo anel do prazo de 45 dias para a instalação do processo administrativo punitivo, estabelecido no artigo 20 da Resolução 63. Vale salientar que há entendimento de que o prazo de 45 dias para a emissão do AI é impróprio, e com aquelas explicações que eu não preciso mais dar. No mérito, a empresa não rebateu o que houve o atraso, mas alegou o que? Devido à prorrogação concedida pelo despacho SFF 4.805 de 2008, para a entrega do BMP de dezembro de 2008 até 30 de 4 de 2009, entender que os meios de janeiro, fevereiro e março também teriam sido prorrogados. Eu já fui relator de um processo em que a recorrente alegava a mesma coisa. Não merece prosperar tal alegação. Primeiro, o citado despacho é bem claro em estabelecer a prorrogação apenas para o meio de dezembro de 2008. Se não vejamos o que estabelece o despacho, está lá escrito que é o próprio meio. Assim, ficou caracterizado a não conformidade a nenhum. Quanto à solicitação da conversão da penalidade em advertência, pela análise da SFF, não seria possível atender o pleito, pois a infração não seria de pequeno potencial ofensivo, em função de prejudicar o regular dos empenhos da atividade de fiscalização. Dessa forma, conforme o artigo 8º da Resolução 63 de 2004, não é possível a conversão da penalidade em advertência. Em relação à dosimetria, a SFF também apresentou para efeito da fixação do valor da multa, conforme a Resolução 63, a análise do estabelecido no artigo 15 da Resolução. Gravidade da inflação, sua abrangência, os danos resultantes de tais inflações, quantais aferidas pela concessionária e a existência de sanções administrativas e recorríveis nos últimos 4 anos. Após a análise de cada item, a SFF fixou o valor da multa em 0,01% do faturamento, quando o teto seria 1%. Já considerou todas aquelas condicionanças para calcular a dosimetria. Diante do exposto, do que quanto o processo 48500-003687-2009-77, voto por conhecer e numérito negar o provimento ao recurso interposto pela empresa catarinense de transmissão de energia S.A. ao alto de inflação 061-2011, lavrado pela SFF, mantendo a penalidade de multa de R$ 6.370,47, devendo ser observados para efeito de recolhimento da multa as disposições previstas na regulação em vigor. É o voto. Ok. Em discussão? Em votação? Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dito que decidiu por conhecer e numérito negar o provimento ao recurso interposto pela empresa catarinense de transmissão de energia elétrica, a alta de inflação 061-2011, lavrado pela SFF, mantendo a penalidade de multa de R$ 6.370,47, R$ 7.370.